Fala galerinha, Renata Jardim na área e hoje eu tô vindo com uma dica bem rápida porque muita gente me pergunta como fazer pra tirar um decalque de realismo e acha que é um bicho de sete cabeças, então vamos pra dica que essa vai valer a pena Então assim, ah uma sobrancelha, uma sobrancelha sempre tem fios a não ser que tenha pegado aqueles tatuador que são micro pigmentador também né e pintaram o negócio todo de preto inteiro mas a gente tem na nossa cabeça que uma sobrancelha sempre tem fios então se eu vou fazer um realismo, eu quero que ele fique bem detalhado, ele fique bem bonito mesmo que não esteja aparecendo os fios, eu vou criar os fios não tem fio, não tem fio, é simples se a referência tá dizendo que não tem, não coloca não inventa coisa que não tem no trabalho então aqui, essa sobrancelha, essa parte aqui é toda preta então eu vou pintar de preto e aqui tem um tom mais claro ó, preto e aqui o tom mais claro que é o esfumaçado, que é onde tá mais ralinho os pelos então é isso a sobrancelha quando eu for aplicar isso na pele, eu vou pintar isso de preto e aqui eu vou colocar um tom mais claro acabou, não vou sair fazendo fio que não existe no negócio mesma coisa, os cílios dela aqui ó, ela tem essa marcação aqui no meio do olho vamos nos pretos e só as pontinhas dos cílios mesma coisa o olho ó, ele é quase todo um bloco preto em cima então tudo que é preto eu já tô pintando ele é toda uma bola preta com dois pontos brancos no meio então eu não vou inventar que tem detalhe de íris de não sei o que mais, não sei o que mais a referência tá me dizendo que é uma bola preta se eu tô vendo na foto, tá um rosto legal, tá bonito eu vou fazer isso na pele então, terminou a dica e eu espero de coração que você tenha curtido essa dica mesmo que ela tenha sido curtinha, que ela ajude bastante e assim, eu tenho muito mais que isso pra te entregar e pra isso a gente tá fazendo um intensivão de tatuagem e o que que é isso, Renata? é um evento que vai rolar do dia 27 ao dia 31 desse mês agora, de julho e ele vai ser completamente online e gratuito e pra participar, tudo que você tem que fazer é se inscrever no linkzinho que tá aqui embaixo na descrição que aí eu te mando todos os detalhes desse evento, tá? então é isso, corre aqui embaixo, se inscreve na descrição e fica aí no aguardo que vai ser um evento muito, muito foda e aí e aí e aí